Oi, gente! A semana teve três aprovações complexas nas sessões virtuais do Plenário da Câmara. Complexas porque eram textos complicados, cheios de detalhes, cálculos, regras específicas. Aqui eu não vou conseguir me aprofundar em tudo já adianto, viu? Mas vai dar pra você entender bem o fio da meada de cada aprovação. Eu vou começar falando da proposta que leva ajuda federal, dinheiro mesmo, aos cofres de estados e municípios. E aí você me pergunta, ah, o que é que eu tenho a ver com isso? Gente, é nos municípios que a vida acontece. É onde as pessoas moram, é onde elas estudam, é onde postos de saúde são usados, hospitais, UTIs. É onde as pessoas precisam ter segurança da polícia, precisa ter o salvamento dos bombeiros, ter a rua limpa, a grama cortada. Os governos estaduais também prestam parte desses serviços nos municípios. Tem a escola estadual e a escola municipal, tem a guarda municipal e a polícia militar, que é estadual. Tem o hospital que é do município e outro que é do estado, e por aí vai. É pra manter os serviços funcionando pra população e manter os salários de quem trabalha nesses serviços, os servidores públicos, professores, bombeiros, policiais, enfermeiros, médicos, é que a prefeitura e o governo estadual não podem ficar sem dinheiro. Só pra você entender melhor, eu vou fazer uma comparação. Você tem esse seu salário e consegue pagar suas contas todos os meses, mas lá no limite. Aí acontece o imprevisto, como é essa crise que a gente tá vivendo agora, e você perde parte do seu salário. Seja porque deixou de fazer hora extra, seja porque o patrão pediu pra diminuir o contra-cheque em troca de não ter demissão. Você pode, inclusive, tá passando por isso agora, nesse momento, né? Bom, ao mesmo tempo, alguém da sua família fica doente e você precisa fazer um exame, comprar um remédio, e isso é caro. O que quer que você vai fazer? Reduzir os gastos, pegar um empréstimo ou ficar devendo. Essas são as opções, né? Bom, se você já usa seu salário no limite, geralmente não sobra nada no final do mês, e você não tem como diminuir as despesas. Não dá pra não pagar aluguel, não dá pra não fazer compras do mês. Se você pegar um empréstimo, vai aumentar o gasto mensal depois, vai se enrolar ainda mais. E se ficar devendo, bem, vai ficar com o nome sujo e depois vai ter que pagar de qualquer jeito e ainda com juros, né? É a mesma coisa com governos estaduais e com municípios. Tem um orçamento já no limite. Há anos reclamam que não dão conta de arcar com as despesas que podem, não podem, né? Deixar de ser pagas. Salários, obras, compras como merenda, material de saúde, prestação de serviço. E agora estão com queda na arrecadação de impostos e nos repasses. O que que eles podem fazer? Não dá pra ficar simplesmente devendo, porque aí as pessoas vão ficar sem o serviço ou sem o salário. Também não dá, né? Também não dá pra diminuir as despesas, porque elas estão aumentando por causa da Covid-19. É aqui que entra a ajuda do governo federal. É como se alguém da família, um amigo, estivesse te dando o dinheiro pra você sair do sufoco. Dando. Neste caso, o governo federal vai dar 60 bilhões de reais a estados e municípios ao longo de quatro meses. Esse dinheiro vai ser distribuído conforme vários critérios, entre eles a população e casos de Covid. Primeiro, o governo estava resistente a dar uma ajuda deste tamanho. Depois, deputados e senadores convenceram que era realmente preciso. A gente foi atrás de uma entidade que representa as prefeituras, a Confederação Nacional dos Municípios. E ela tá aqui a só agradecimento. Dá uma olhada. Contemplará os municípios o montante de 23 bilhões de reais por meio de transferências diretas. Essa medida servirá de suporte aos cofres públicos municipais, que nesse período de calamidade sanitária vão sofrer muito. Como você pode perceber, o projeto vai além dos 60 bilhões que vão ser distribuídos a municípios e estados. Ele prevê outras formas de aliviar o caixa. Vai sobrar dinheiro quando os governos estaduais e prefeituras suspenderem o pagamento de dívidas federais. E quando a prefeitura deixar de pagar a dívida com a previdência ou de pagar a sua parte na previdência própria. Também há expectativa de sobrar dinheiro quando estados e municípios deixarem de aumentar gastos e não darem reajustes para servidores. Este, inclusive, foi o ponto mais polêmico. Deputados e senadores colocaram profissionais de segurança pública, da saúde, da assistência social e da educação que trabalham na pandemia de covid-19 como exceção para poderem ter aumento. Mas o texto já foi agora para a sanção presidencial e o presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar essa parte para que todo mundo não tenha aumento nem reajuste da inflação até o final do ano que vem. Aí a gente vai ver como é que vai ser o fim dessa história, né? Porque caso o veto aconteça, os parlamentares ainda podem derrubar, né? Bom, a segunda aprovação que eu vou falar aqui é de uma que até já virou lei. Não, lei não. Constituição. Isso mesmo, foi uma mudança constitucional que criou o chamado orçamento de guerra. Esse orçamento separa os gastos relacionados à covid-19 dos gastos normais do governo federal. Não é só a burocracia. Os gastos da pandemia vão estar submetidos a regras menos rígidas, de limites, de contratação de pessoal de serviços e de compras. Por exemplo, não precisa ter licitação. Outro exemplo, o governo pode se endividar além do limite dado pela Constituição para pagar despesas do dia a dia. Ou seja, a chamada regra de ouro está dispensada para esse orçamento de guerra. Tudo para agilizar o combate à doença e facilitar o combate à doença. Ao mesmo tempo, vai ser possível fiscalizar esses gastos e evitar que outras despesas que não têm a ver com a covid-19 saiam do controle com o argumento que é para a pandemia. Essa mudança na Constituição ainda traz uma nova possibilidade para o Banco Central. Ele vai poder negociar títulos públicos e ações no mercado secundário. Uma espécie de compra de segunda mão para colocar dinheiro no mercado financeiro. Por fim, a última aprovação da semana, na sexta-feira, foi da medida provisória 915, que traz regras para se chegar a dois objetivos principais. O primeiro, conseguir até um trilhão de reais com a venda de imóveis não utilizados ou abandonados da União. E dois, regularizar áreas da União que estão ocupadas por outras pessoas. É um texto que agora vai para o Senado e tem bastante regrinhas específicas que se você quiser entender melhor, pode ir ao site da Câmara que lá tem várias reportagens que explicam tudo bem detalhado para você. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.